Graças e paz, meus irmãos. Muito bom estar com vocês aqui, podendo estudar a Palavra de Deus. Nós estamos vendo a nossa revista Compromisso, e o tema da revista é A Conquista de Canaã, o estudo dos livros de Josué, de Juízes e de Ruth. Hoje, nós estamos já na lição 3, e eu vou ter o prazer de ministrar para vocês a lição 3, cujo título é Derrotados por Causa do Pecado. Quando a gente começar a falar, vamos conversar um pouquinho sobre o pecado. O que é o pecado? A palavra pecado, ela vem do grego amartia, que significa errar o alvo. É quando você tem um alvo, imagine alguém, um arqueiro, que está com o arco e a flecha, e ele mira no alvo, ele tem que acertar o alvo. Mas por causa de alguma coisa que aconteceu, ele se distrai, e a flecha não acerta o alvo, erra o alvo. Pecado é isso. Qual é o alvo? A vontade de Deus. O alvo é o nosso Deus, que nos criou como ele. O pecado nos corrompeu, o pecado nos tirou da presença de Deus, nos tirou de desfrutarmos da glória de Deus. Nós erramos o alvo. Mas pecado, a palavra pecado na Bíblia, ela não quer dizer só isso. Não é a única palavra que define pecado, não é amartia. Existem sinônimos de pecado que têm pequenas diferenças. Por exemplo, a palavra iniquidade também é pecado, mas tem uma diferença. A palavra iniquidade, ela contém não só o pecado, mas as consequências do pecado e também as penalidades de Deus pelo pecado. Por exemplo, todo pecado, ele traz consequências. Ou seja, quando o pecado entrou na humanidade, por meio de Adão, toda a humanidade foi contaminada com o pecado. E quais foram as consequências imediatas que o pecado trouxe para Adão, para Eva, para toda a sua descendência? A doença, a enfermidade, a dor, a pobreza, a miséria, a maldição, a opressão demoníaca, Satanás passou a ter autoridade sobre a humanidade, porque a humanidade passou a ter as características de Satanás. A humanidade passou a ser pecadora, pecaminosa, e passou a ter uma natureza satânica. como Jesus diz no Novo Testamento, que aqueles que são nascidos da carne, todo homem, ele é nascido do lado errado. Por isso, Jesus explica a Nicodemus que temos que nascer de novo. Nascer de novo como? No espírito que foi afetado pelo pecado. Esse espírito foi contaminado, transformou o homem numa natureza de pecador. Então, precisa-se nascer de novo para o outro lado, para ser justo novamente, como Adão era justo antes de pecar. Então, a palavra iniquidade expressa isso. É o pecado, as consequências que entraram por causa do pecado, a morte, a consciência de pecado, a maldição e tudo isso que eu já falei para vocês. E também as penalidades. Deus, como é justo, ele penaliza o pecado e o pecador. O pecador, ele, porque pratica o pecado e não quer a natureza de justiça, não quer entregar sua vida a Jesus, ele só tem um fim, que é o Lago de Fogo. Mas antes do Lago de Fogo, as pessoas que não querem mudar a sua natureza através da fé em Jesus, elas só têm um lugar para ficar, que é um lugar provisório, que é chamado de Sheol, as escrituras chamam de Sheol no hebraico, e Hades no grego, que dizia habitação dos mortos. Habitação dos mortos. Esse é o inferno provisório. A Bíblia chama isso, o Sheol, a habitação de mortos, como o inferno. Mas o verdadeiro inferno, que vai ficar para sempre, é o Lago de Fogo. O próprio inferno provisório, o Sheol, vai ser jogado no Lago de Fogo. Satanás vai ser colocado no Lago de Fogo. A morte será jogada no Lago de Fogo. Então, nós precisamos entender todas essas coisas. Quer dizer, existe o pecado, existem as consequências que entraram na vida da humanidade por causa do pecado, e existem as penalidades de Deus por causa do pecado. O Lago de Fogo é uma penalidade, o inferno, o Sheol, o inferno provisório, é uma penalidade. A própria morte eterna é uma penalidade. O julgamento para aqueles que não são santos, para aqueles que não são de Cristo, eles vão ser condenados. A condenação eterna é uma penalidade. Então, iniquidade significa tudo isso. Nós temos outras palavras, por exemplo, impiedade. Impiedade é o pecado cometido contra Deus. O ímpio é aquele que vive a sua vida sem considerar que existe Deus. Ele vive uma vida completamente separada de Deus. Ele não leva em conta que há um Deus moral, que há um Deus criador, que há um Deus justo. Não, ele vive como se Deus não existisse. O Deus dele é ele mesmo. Então, isso é impiedade. É pecado também, mas já caracteriza o pecado cometido diretamente contra Deus. Agora, injustiça é o pecado cometido contra o próximo, contra o outro, contra as pessoas. Quando eu não faço justiça ao meu próximo, quando eu trato o outro, com o egoísmo, pensando só em mim. Isso é injustiça. Tem outros também termos bíblicos, que também significam pecado, como delito, transgressão, abominação. Transgressão está mais ligado a quando você quebra a lei de Deus. É uma transgressão. Abominação é uma transgressão que horroriza Deus, que deixa Deus aborrecido. Abominação, por exemplo, os pecados sexuais, de homossexualismo, de incesto, são abominações. Eles deturpam o que Deus criou. O sexo que foi criado para que haja amor entre o homem e mulher é o fruto do amor. Ele é deturpada em práticas sexuais ilícitas. Isso é abominação ao Senhor. Irmãos, agora tendo falado um pouquinho sobre pecado, o que é pecado, quais são os seus sinônimos, como é que a gente pode pecar? A Bíblia nos mostra que o pecado pode ser cometido de quatro maneiras diferentes. Primeiro por obras, ou seja, por meio do meu corpo, pela minha atitude, eu posso cometer pecado. Depois por palavras, pelas palavras que saem da minha boca, eu também posso pecar. Por pensamentos que ninguém vê, ninguém identifica, mas Deus vê e identifica, eu também posso pecar. E por omissão. Quando Deus manda eu fazer alguma coisa e eu não faço. Então, essas quatro maneiras são maneiras pelas quais um homem e uma mulher podem pecar, contra Deus e contra o próximo. Vamos ver mais detalhadamente um pouquinho essas maneiras de pecar. Por exemplo, pecado por obras. Alguém que mata alguém. Você vai através da violência, com uma faca, com uma ferramenta, com uma arma de fogo e você, através das suas mãos, através do seu corpo, você produz morte no corpo da outra pessoa. Então, isso é um pecado cometido por meio de obras, por meio do corpo. O pecado cometido por palavras, eu me lembro de Simei. A Bíblia conta a história de Simei quando Davi, ele está fugindo do seu próprio filho Absalão, ele sai do palácio e com ele sai toda a corte, todos os príncipes, todos os ministros de Estado, todo o povo acompanha Davi, os principais do palácio acompanham ele, os juízes, os magistrados e vai toda aquela multidão saindo, fugindo de Absalão porque o rei assim ordenou. E vem um homem chamado Simei, que era Benjamita, que tinha assim um apreço pela casa de Saul, que foi o rei, um rei ímpio, que não fez a vontade de Deus e que veio antes de Davi e esse homem começa a amaldiçoar o rei Davi, começa a proferir injúrias, começa a xingá-lo, começa a chamar ele de homem de Belial, quer dizer, homem do diabo, homem de demônios. E o rei não deixa ninguém do seu exército matar Simei. Ele deixa, se Deus permitiu que ele falasse, vamos deixar dessa maneira, porque eu vou ouvir essas injúrias e vou deixar para que seja assim. Quer dizer, através de palavras você pode ferir o outro, você pode pecar contra o outro, você pode matar o outro por palavras, mata dentro da pessoa. Uma palavra pode causar muito bem ou muito mal, dependendo da finalidade dela. Mas também pecados podem ser cometidos por pensamentos. Mateus 5, 28, o Senhor Jesus diz assim, Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para acobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está dizendo que é possível pecar dentro do coração, dentro do seu espírito, com a sua alma, com seus pensamentos, sentimentos e desejos, alguém que intentou cometer adultério com aquela pessoa. Ou seja, se aquela pessoa com quem ele quer adulterar no seu coração, por meio dos seus pensamentos, aceitar a corte dele, aceitar o flerte dele, ele vai cometer adultério no corpo. Ele já dentro do coração já determinou isso. Dentro da sua alma, ele já determinou esse adultério. E se a pessoa corresponder, então esse adultério vai sair de dentro do pensamento e vai para a atitude para o corpo. Mas a Bíblia também diz uma quarta maneira que é a omissão. Quando Deus manda fazer alguma coisa, você não faz. Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim, Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, se você sabe fazer o bem, se Deus mostra na sua palavra maneiras que você tem de fazer justiça, de tratar os outros com amor, com bondade, com benignidade, mas você não faz, não age dessa maneira, você está cometendo pecado. porque você sabe o que é certo, sabe o que é correto, sabe o que é justo e você não faz isso, então você comete pecado por omissão. Você se abstém de fazer aquilo que deveria fazer. Essas são as quatro maneiras mais corriqueiras que alguém pode cometer pecado. Mas eu queria falar mais um pouquinho do pecado, porque o pecado, ele muda a natureza do homem. quando Deus cria Adão e cria Eva e cria todas as coisas, inclusive os anjos, os anjos são criados primeiro do que a humanidade, ele cria todas as coisas justas. A Bíblia diz, lá no capítulo 1º de Gênesis, que ele viu que era muito bom. Ou seja, tudo que foi criado era muito bom, inclusive o homem. Por que era muito bom? Não tinha defeito. A criação de Deus não tinha defeito. Os anjos não tinham defeito. Os homens não tinham defeito. Eram justos. Eram de acordo com aquilo que deveria ser, como Deus idealizou, como Deus planejou. Até os animais. Os animais também, antes de pecar, eles eram diferentes do que eles são hoje. Os animais não comiam carne. Ou seja, um animal não matava outro animal. A Bíblia diz isso lá nos capítulos 26, 27, 28, 30, 31. Diz sobre os animais que só comiam frutas, herbívoros. Os homens também eram herbívoros. Depois do pecado, os animais se transformam. Assim como a terra é transformada, é amaldiçoada por causa do pecado. O pecado, ele atinge toda a criação de Deus, inclusive os anjos, porque o pecado não começa aqui na terra. O pecado começa no céu, através de Lúcer. A Bíblia fala que ele é um anjo de grande autoridade e grande beleza. E o pecado se instala no coração dele e ele consente. Ele permite. E por causa desse pecado, ele é banido da face de Deus. E um dia vai ser completamente destruído. Ele já foi derrotado. Jesus já o derrotou, mas não o destruiu. Há uma diferença entre derrota e destruição. No fim dos tempos, quando ele for jogado no lago de fogo, ele vai ser destruído. E a Bíblia diz que depois que o diabo for lançado no lago de fogo, acabará a maldição, acabará o mal, acabará o choro, a depressão, a doença, a enfermidade. Por quê? Porque o criador do pecado foi o diabo. A doença não vem de Deus. A doença vem do pecado. A doença é satânica. A morte não vem de Deus. Deus não é o criador da morte. A morte vem do diabo. Então, irmãos, é importante a gente entender isso, que tudo que foi criado por Deus tinha a natureza justa, tinha a própria natureza de Deus. As coisas eram corretas, muito boas. E quando o pecado atingiu Satanás e depois ele levou um terço dos anjos do céu com ele, ou seja, no céu ficou o dobro, dois terços, e ele saiu das regiões do terceiro céu, e da presença de Deus e veio para outras regiões mais inferiores, ele e os seus anjos, um terço dos anjos do céu, eles foram transformados. Eles não eram mais justos. Eram agora pecadores. Eram anjos iníquos, maldosos. E aí, o que aconteceu? Satanás, ele corrompe o homem através da tentação, o homem se deixa corromper e toda a natureza de Adão é também transformada de natureza de justiça para natureza de pecado. Adão agora passa a pertencer moralmente a Satanás. Satanás passa a ser o senhor de Adão. Quando Jesus está falando com os religiosos, lá em João, capítulo 8, verso 44, ele chama aqueles homens religiosos que não tinham nascido de novo, que não eram, que não tinham recebido Deus verdadeiramente no coração, mas eles eram religiosos somente por fora, de filhos do diabo. Ou seja, toda pessoa que nasce nesse mundo e ainda não nasceu de novo, não teve nascimento espiritual, não aceitou Jesus, ele é filho de diabo. Ainda que ele não saiba, ainda que ele não tenha intenção, até ainda que ele seja tido pelos outros homens como uma boa pessoa. Ele tem natureza satânica e tem natureza de pecado. E isso, não tem como o homem sair dessa a não ser pela intervenção de Deus. Romanos 3, 23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5, 12, diz assim, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porquanto todos pecaram. O que ele está dizendo? Quando Adão pecou, Adão pecou, a primeira coisa que aconteceu com ele foi morte espiritual. O espírito dele morreu. O espírito justo dele morreu e passou a ter uma natureza de pecado. Ele passou a ser um pecador. então a primeira consequência do pecado é a morte espiritual. Novecentos e poucos anos depois, Adão morre em corpo, no corpo, ou seja, houve morte física, separação entre a alma e o espírito do seu corpo. Mas a primeira coisa que acontece é a morte espiritual. Então, a Bíblia diz que o pecado atingiu o homem, os anjos, a terra, todas as coisas e Deus envia o seu Cristo para reverter essa situação. Ou seja, somente Deus poderia mudar de novo a natureza que era de justiça e foi transformada pelo pecado em natureza de pecado. Deus poderia transformar de novo essa natureza de pecado em natureza de justiça. E como foi feito isso? Através da obra de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Quando Jesus fez justiça por mim e por você na cruz do Calvário e depois Deus ressuscita a ele dentre os mortos, quando você crê no Cristo, a tua natureza de pecado morre, o teu homem pecador morre e Deus cria você de novo em Jesus. Você passa a ser uma nova criação em Jesus Cristo. Você é criado em Jesus Cristo. Passa a ser justo e santo. Então, o pecado tem poder para fazer com que a natureza de justiça seja transformada em natureza de pecado e a justiça de Jesus tem poder para fazer com que a natureza de pecado seja transformada em natureza de justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz assim em Romanos 5,11 Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora temos recebido a reconciliação. assim como o pecado separou o homem de Deus ele agora através da fé em Jesus você é reconciliado com Deus. Por quê? Porque o pecado é removido. Quando você crê em Cristo você morre para o pecado. Você está separado do pecado. A tua natureza agora é natureza de justiça. Então você passa a ter uma nova natureza e o pecado agora ele não tem mais domínio sobre você. Então você passa a ter uma natureza de justiça. Deus te chama de justo e santo. Você nasce em verdadeira justiça e santidade conforme diz Efésios 4,23. Houve uma mudança completa. O homem velho morre e o novo homem é criado em Jesus Cristo. Que maravilha. A Bíblia diz assim lá em Romanos 5,1 Justificados pois pela fé temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando você crê em Jesus Deus te justifica baseado na sua fé em Jesus. você passa a ser justo declarado e feito justo mediante a fé em Jesus Cristo. Então você agora é justo de novo apesar que ainda você erre apesar que você ainda não é perfeito mas você está aperfeiçoado em Cristo você todo dia está sendo aperfeiçoado e você é perfeito em Cristo porque você está enxertado nele mas você está sendo aperfeiçoado a cada dia mas você já foi justificado Deus olha para você e te chama de justo Ele Ele considera você justo por causa da tua fé em Jesus Cristo então agora você tem natureza de justiça embora você possa pecar você não é mais um pecador porque o pecador é aquele que não pode parar de pecar o pecador é aquele que é escravo do pecado como Jesus explicou lá para os fariseus irmãos em João capítulo 8 todo aquele que comete pecado é escravo do pecado então um pecador ele não para de pecar mas um cristão ele tem como não pecar ele tem como viver uma vida santa uma vida justa embora ele possa pecar ocasionalmente ele se arrepende e lava os seus pecados no sangue de Jesus e ele está novamente brilhante é isso irmãos e eu queria agora falar um pouquinho do livro de Juízes sobre o pecado que foi cometido nós vemos que aconteceu que Jericó foi uma cidade assim uma das maiores cidades mais fortificadas um povo mais preparado Jericó era uma fortaleza as muras os muros de Jericó as muralhas de Jericó eram tidas como intransponíveis e Deus manda com que o povo faça em obediência a ele um gesto manda com que o povo marche todos os dias em volta da cidade no sétimo dia o povo dá sete voltas na cidade depois grita e depois tocam-se as trombetas e o muro da cidade ele cai aquela muralha que era tida como intransponível inexpugnável ela cai e o povo de Israel entra e consegue vencer todos os 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 habitantes de Jericó e salva somente Raabe porque ela tinha feito um pacto com os espias e ela e a sua família salva mas Josué tinha determinado por orientação de Deus que tudo que estivesse dentro da cidade fosse anátema ao Senhor ou seja maldito ninguém podia tocar naquilo aqueles homens não podiam pegar aquele ouro para si mesmo não poderiam pegar aquela prata para si mesmo e todos sabiam disso mas alguém pegou sem que ninguém soubesse um homem chamado Acã ele pega uma capa babilônica ele pega o ouro pega a prata porque ele cobi-se escondido ninguém ficou sabendo mas Deus ficou sabendo e na próxima batalha na cidade de Ai que era uma cidade muito, muito, muito muito menor do que a cidade de Jericó não tinham as muralhas que Jericó tinha e o povo pensou que ia ter uma vitória fácil e eles são derrotados várias vezes diante da cidade de Ai até que eles vão consultar o Senhor e eles descobrem que era pecado no meio do povo quer dizer o pecado de um contamina todos o pecado na igreja uma igreja que está com pecado sendo reproduzido pelos seus membros vai afetar todos os seus membros então o pecado deu a derrota para o povo de Israel mas uma vez que eles trataram do pecado puniram a quem tinha que ser punido e se arrependeram e oraram a Deus Deus restaura e eles têm vitória sobre a cidade de Ai a Bíblia fala que eles têm lá na na terra prometida 31 reis que eles derrotam Josué vai derrotar naquela listagem que aparece ainda nos primeiros anos nos cinco primeiros anos onde que a guerra é mais intensa depois ela continua mas menos intensa 31 reis foram derrotados pelos israelitas porque eles andavam em santidade porque eles obedeciam ao Senhor toda vez que Israel desobedecia a Deus Israel tinha prejuízos Israel era abandonado pelo Senhor porque o Senhor não comunga com o pecado isso acontece com o cristão hoje qual é o grande problema do cristão pecado Satanás não tem poder sobre o cristão o pecado não tem poder sobre o cristão a maldição não vai atingir o cristão porque ele está com Cristo ele está enxertado em Jesus e pela fé ele vai usar o que a palavra de Deus diz ele tem vitória a bíblia fala graças a Deus que me dá vitória por meu Senhor Jesus Cristo mas se você pecar se você resolver andar em pecado se você não ouvir a palavra de Deus esse pecado vai trazer derrota para você porque Deus ele não é um Deus que age que age a favor do pecado ele age contra o pecado e como você está cometendo o pecado você vai estar aí sofrendo as consequências Deus não tem prazer em que você seja punido Deus quer corrigir para você quer corrigir você a bíblia diz que Deus corrige aos filhos aqueles que ele ama porque se ele não amassem não corrigia um pai que não corrige o seu filho nunca na verdade não ama o seu filho né porque corrigir dá trabalho corrigir dá trabalho e porque Deus ama aos seus filhos a nós cristãos ele nos corrige para que nós não sejamos condenados juntamente com o mundo então meu querido minha querida que Deus possa estar abençoando você que você possa estar aprendendo com essa lição aí de Acã para que você não cometa pecado para que você vive uma vida de justiça Deus quer que você tenha vitória tenha vitória em todas as áreas Deus quer que você prospere em todas as áreas a bíblia diz que você é santo a bíblia diz que você é justificado é justo e um justo não pode ser derrotado se ele estiver andando em justiça se ele estiver fazendo a vontade de Deus e você vai ter vitória vai ter problemas sim as tribulações fazem parte mas Jesus nos ensinou a não temer a não ter medo diante das circunstâncias a não ter medo diante dos problemas porque se ele venceu o mundo você também venceu se ele teve vitória sobre satanás a vitória também é sua a bíblia diz que Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo e nada te fará dano algum aleluia creia nisso ande em justiça o espírito santo foi dado no nosso coração para ensinar você e a mim para sermos filhos de Deus Deus não quer que a gente fique tateando Deus quer que a gente seja dirigido pelo espírito a bíblia diz que ele nos guia a toda a verdade se você é guiado a toda a verdade é só você falar com o espírito santo está escrito o espírito santo me guia a toda a verdade e ele vai te tirar do erro vai te tirar do pecado vai te tirar da tentação e você vai andar uma vida de vitória e você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida você vai ver a justiça a santidade a verdade a bondade o amor a benignidade a fé a alegria a mansidão o domínio próprio do senhor estar na sua vida e na sua descendência fale com Deus sobre os seus descendentes a bíblia diz que nós temos a benção de Abraão e a benção de Abraão inclui a benção para os descendentes os meus descendentes são abençoados porque eu sou descendente de Abraão através da fé em Jesus Cristo glória a Deus Deus abençoe você e que você tenha um dia feliz feliz e uma semana um mês um ano os dias que virão dias de felicidade mais dias de justiça de amor ao Senhor e que você lance fora todo o mal tudo que parece ruim tudo que parece mal lança fora porque você é filho de Deus e como filho de Deus não há lugar para o pecado na tua vida amém Deus abençoe você